Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações, tá? Com especialização em telecomunicações também, tá? Hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band, tá? Esse é um instrumento aqui, ó, anjitsu, né? Que dispensa comentário, é o... Pra gente ver aqui, né? S331D Aí nós setamos ele aqui, ó, sitemaster, né? É utilizado em redes de telecomunicações profissionais Tem alguns chineses aí que funciona também, mas não é tão assim profissional igual esse aqui, ó Que dispensa comentários O preço também é diferenciado porque leva a marca, né? Mas em si, o equipamento, ó, pode ver, ele tá em calibração, né, ó Call on, que é sinal de calibração Aí setamos ele aqui, ó, de 25 MHz Até 600 MHz Na escala de SWR É isso aí Eu sempre confundo com o return loss Esse é SWR Então tem que estar... Que é o ROI, né? Pros rádio amadores aí em geral, né? Que é o caso que a gente vai falar aqui pra rádio amador Aqui é a nossa antena de polo Dual Band Então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF, tá bom? Como a gente pode ver aqui Então o ROI tem que ser melhor do que 1 Então pra faixa inteira de espectro aqui Você vê que ela tá bem otimizada aqui pra VHF Região do rádio amador E pra região do UHF aqui Que é os rádios Dual Band Respondem também, tá? E esses picos altos aqui Onde a antena não está sintonizada Mas os nulos dela aqui, ó Responde também Então a TDX tá melhor aqui Que 1.5, né? Ela tá dando aqui, ó 1.44 aqui Em 1.47 E 1.45, ó Em 440 MHz E é isso aí, senhores É muita pesquisa, né? E muito desenvolvimento Pra chegar nesse ponto aqui Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado Já estamos chegando no 11º ano de mercado já E o antena não é só o VHF, tá bom? Ela tem que estar sintonizada na frequência, né? Tem que ter ganho No caso dessa dipola Que é um dipolo nosso de meia onda De ácido inox e regime tubular Em breve eu vou fazer um conjunto Dos dois vídeos aí Ela ligada no rádio também Tá bom? É isso aí, pessoal Muito obrigado aí Por ver nossos vídeos Seguir nosso canal Se inscreva aqui Se não for inscrito Nosso canal E aí Deixe seus comentários aqui, tá? Meu muito obrigado Um abraço Estamos juntos aí Até o próximo vídeo Valeu, hein?